Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui da nossa série de R$50 até R$5.000, fechou? Estamos aqui com R$142, nem sei qual é o dia que a gente já tá, tá? Mas eu tô aqui já com essa banca, já tô com os dados abertos aqui e com o Cards aqui também, tá? Nessa série eu tô utilizando dois grupos VIPs, que é o Dados e o Cards, tô utilizando esses dois. E deixa eu já fazer uma entradinha aqui pra ir já adiantando enquanto eu vou explicando pra vocês. Nossa entradinha atualmente tá sendo de 10, tá? Por que que não faz produção no empate agora? Porque a nossa banca ainda está baixa. E como eu falei pra vocês, eu vou começar a fazer produção no empate com uma banca de 200. Aí minha entrada vai ser de 25 na cor e 5 no empate, é aí sim que a gente vai começar a alavancagem de verdade, tá? Por enquanto a gente tá mesclando aí, vamos ver se vai bater de primeira. Já bateu de primeira aqui, bora que ver aqui se no Cards vai ter outra. Tá, tô usando esses dois grupos VIPs, tá? Voltando aí na onde eu tava explicando. Esse, ó, mandou um in aqui. Eita, mano, tá muito rápido. Calma, deixa eu explicar aqui pra rapaziada, mano. Tá mandando muito, tá uma loucura, rapaziada. Qualquer coisa eu explico depois pra vocês. Tô usando esses dois grupos VIPs aqui. No Cards é mais de 300 sinais por dia, no Dados são mais de 500 sinais por dia. E se você tiver interesse de entrar em um desses grupos VIPs, tá no comentário fixado, tá? Clica aí no comentário fixado, vai aparecer os dois robôs lá. Também tem meu Instagram, se você tiver alguma dúvida sobre esses dois mercados, tá no meu Instagram lá. Manda uma mensagem lá que a gente troca uma ideia também, fechou? E tem meu grupo grátis. Eita, duas entradinhas. Entra aí aqui no Cards, vamos ver se vai apagar. Deixa eu só ver isso aqui, rapaziada. Se pagar, vai faltar só mais uma. Vamos ver. Eita, cartinha vermelha pra limpar. Já apagou de primeira também, só falta mais uma entradinha pra gente bater a meta, rapaziada. Ó, deixa eu voltar pra onde eu tava. Peraí, se der gay 1, eu vou fazer outra entrada, vamos peraí. Não, não vai dar gay 1, deu de primeira aqui também. Ou não, não, deu de primeira. E pra quem quiser testar, né, tá querendo testar, não tá confiando muito bem, quer ver se funciona mesmo. Tem meu grupo grátis, eu envio esses sinais aqui de graça pra vocês lá, tá? Pra vocês fazerem o teste. Claro que não é a mesma coisa que no VIP, eu não envio 300 sinais, 500 sinais por dia, não. Lá eu envio bem pouco, mas só pra vocês testarem, tá? Só uns 3 sinais por dia de cada mercado, 2 sinais por dia. Em horário diferente pra rapaziada que tá lá no grupo conseguir pegar. Tem gente que trabalha de manhã, tarde, noite. Então eu envio em todos os períodos, tá? Uma entradinha ou duas de cada mercado pra vocês realmente testarem, tá? Agora 24 horas é só nesses dois VIPs mesmo. Por enquanto eu tô usando esses dois aqui na série. Pode ser que futuramente, né, quando a gente tiver com uma banca maior ou com o decorrer do tempo aí da série, eu adicione o próximo robô que tá por vir, que é o Dragon Tiger, tá? Então provavelmente nessa série ele vai tá, só depois do lançamento. Eu tenho que lançar ele primeiro e depois eu adicionei ele aqui na série, tá? Também tá tendo um resultado ótimo lá nele. Vamos lá esperar a última entradinha aqui. Só falta mais uminha pra gente bater a nossa metinha. E hoje foi bem rápido até, viu, mano? Eu vou tentar parar de começar a gravação e já querer fazer as entradas, mano. Só que não dá, porque eu gravo e já quero pegar as entradas pra ser mais rápido aqui pra vocês. Porque eu tento fazer o vídeo sem corte nenhum. Então se eu deixar ele muito longo, fica ruim pra assistir, entendeu? Vamos esperar aqui. Bom, eu não sei se nessa aqui eu vou ter que realmente dar um corte, porque não tá acontecendo nada por enquanto. Os padrões, ó, deu um empate aqui. Aqui também tá sem padrão. Então eu vou ter que aguardar. Nem deu tempo direito de mandar o corte, rapaziada. Já mandou aqui a tensão. Aqui no dados, provavelmente vai ser nele que a gente vai finalizar a nossa entradinha, mano. E aí, esse aqui vai ser o penúltimo dia com a entrada de 10 reais, pelo jeito que eu vi, né? É, pelo jeito vai ser a última. Porque se a gente ganhar agora, vai ficar com 170. E no próximo vídeo que a gente for fazer a entrada de 10, a gente vai terminar provavelmente com 80. Com 80, ó. Com 200. E a gente terminando com 200, o próximo vídeo já é com a produção no empate. Aqui vocês vão ver que faz uma diferença absurda, mano. Absurda demais. Se eu pegar um empate aqui no dados, por exemplo, de 2 a 2 ou 12 a 12, vai pagar 88x, mano. Isso aí já, tipo, adianta muito a série. Vai adiantar muitos dias aí de meta batida, mano. Então, empate é uma coisa sensacional. E no cards também, mano. No cards é 11x. É pagar muito. Pagar muito, 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 mano. E aqui no dados pode vir 25x, 10x. Tem várias opções também. E é bem legal. E eu espero pegar um empatizão desses aí na série, mano. Seja, sei lá, qualquer dia. Mas toma que eu pegue. Vamos ver. Entradinha no azul. Aqui no dados. Provavelmente pode ser a nossa última entrada do vídeo. Vamos ver se vai pagar pra gente. Vamos aguardar. Paga, paga. Girando, girando. Paga, mocinha, por favor. Paga. Paga, paga a entradinha pra nós. Veio 6 no azul. Já vai pagar pra gente. 5 no vermelho. Ai, caramba. Veio 6. Já era? Apagou? Rapaziada, hoje foi fácil, tá? Hoje foi muito fácil. Não tivemos nenhum game. Foi tudo de primeira. Não teve um inempate porque a gente não tá protegendo. Então a gente não quer que caia empate enquanto a gente não tá protegendo empate. E deu tudo certo aqui. Meta batida fácil, tá? E se você quiser receber esses sinais, como eu falei pra vocês, que tá aí no grupo VIP, tá no comentário fixado, fechou? Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo dessa série.